Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez aí para a galera que está acompanhando aí a gente na Argentina que amanheceu aqui 9 da manhã, aqui o dia amanhece às 9, é escuro, 8 e meia, escuro ainda, a gente já está aqui no centrinho aqui do Chuaia aqui, olha aí, não tem previsão de neve hoje, olha lá, mas a montanha toda gelada, aqui também, e vamos lá, vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Na capital do gelo aqui, sei lá se é a capital do gelo, aqui os barcos aqui, fazer uns passeios aqui para todo canto do Chuaia aqui, aqui o centrinho, é o seguinte, é top, quer vir para o Chuaia e se prepara, porque o trem aqui é frio, frio demais, A gente vai ver se a gente vai sair daqui hoje e vai para um camping aqui próximo aqui, está tudo caro, a infração aqui é absurdo, está tudo caro, está muito caro, o camping que a gente vai é 50 reais por cabeça, para passar 24 horas, a gente está aqui, olha, Vou fazer uma foto aqui para o Instagram, mas a gente está aqui, aqui é o centrinho de tudo aqui que eu mostrei no último vídeo aí, aqui nessas barraquinhas aqui, daqui saem, você compra os ingressos para sair de barco, para todos os cantos, todos os pontos turísticos de barco, pega a embarcação ali, Então é aqui, vindo para o Chuaia, aqui você vai comprar o ingresso para tudo, a não ser que você compre antecipado aí, né, mas é isso aí, vamos lá, daqui a pouco tem café, eu vou tomar um café e vamos para aquele camping lá, o camping vai ficar uns 10km daqui, vamos lá conhecer esse camping hoje, fazer um café, fazer um almoço lá, então vem comigo. E a galera pega os barcos para sair, E os barcos aqui, olha a galera, a galera vai, embarca aqui, compra o ingresso, embarca aqui, sai de barco ali, aqui, embarca aqui, passa por aqui. A galera entra por lá, a maioria passa aqui, entra aqui, o que você pega ou embarca com os passeios aqui? Vamos, vamos. E aqui, se você quiser ver pinguim, compra o ingresso aqui, funciona das 10h às 6h da manhã, às 8h, 6h da tarde. Quer ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Segui aí, faz strap, eu ver, deixa eu ver. E aí, Emma, sua boca größula, eu vou colocar as coisas aqui, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E daqui a gente vai voltar lá pro centro histórico lá, vai penoitar aqui de novo até amanhã. E amanhã, calafate, tentar chegar na Glaciaria, porque tá cheio de gelo a estrada aí. Vamos voltar lá pro centro lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 lá quando a gente estava lá no shopping lá acabou de almoçar e pra cá conhecer o camping municipal vamos lá vamos conhecer mostrar tudinho pra vocês aí tem um trazinho aqui que a galera anda aí depois a gente vai ver se paga lá vamos ver aqui é tem muita churrasqueira aqui vou parar o carro aqui fazer um churrasco muito gelo aqui frio pra caramba olha aí olha aqui que tem do lado aqui ó olha ali lixeira muita churrasqueira aqui é um riozinho de fundo aqui ó bonito aqui em riozinho que a galera mostra no youtube é esse aqui ó isso aqui é gelo nossa tá frio demais aqui meu deus foi isso aí a galera mostra os vídeos aqui no câmbio municipal do shawai é isso aqui ó você tá vendo é bonito o lugar é bonito muito gelo não paga nada não tô vendo banheiro aqui né não tô vendo o banheiro só se for lá dentro no trenzinho lá na estação de odysseye lá deve ser pago a gente tá aqui ó tudo gelo aqui ó tudo congelado aqui ó também olha ali ó atrás do camping municipal olha aí que que tem aqui ó é galera tem uma churrasqueira aqui na beira do lago aí várias olha ali quantas ali tudo ok vamos ver se a gente vai acampar aqui ou se vai continuar no centro lá que pelo menos lá tem mais estrutura que aqui como é fora de temporada tá tudo fechado aí esse campo está aberto porque é camping mundo esse pau aqui ó isso aqui mais tudo branco de neve isso aqui vai amanhecer igual aquilo ali ó tá levando muito aqui é muito gelo tudo aqui tá cheio de gelo tudo gelo tudo gelo tudo gelo aqui ó rio gelo do rio gelo do rio aqui ó na minha Música é é é é é é é é é E aí E aí E aí E aí Tudo aqui é camping, acampar, tudo com churrasqueiro aqui, clube de golfe, tem um camping, um rapaz acampado ali, barraca, ao menos 4 graus, mas esses ambientes aqui é tudo escalar uma barraca. É galera, é o seguinte, esse camping municipal é grátis, mas não tem água, não tem ponto de luz aqui. Eu gostei daqui, é que tá muito frio onde a gente tá lá, lá no centrinho lá, tá menos frio, aqui tem a geleira aqui, ó. Aqui rio, tá tudo congelado aqui, cê viu aí. Então, aqui é camping selvagem, motorhome, rapaz até de barraca ali, mas é sofrido. Tudo isso aqui é camping, ó. Tudo isso aqui é geleira ali atrás, ali em cima, ali, ó. Então, aqui tá mais frio que lá. Eu acho que a gente vai ficar lá mesmo, já que vai dormir no carro, a gente pode ficar lá mesmo, em vez de ficar aqui. Gostaria de ficar aqui, mas não tem recurso. Não tem água, não tem luz lá, a gente tem tudo isso. Tem mais comodidade. Hoje não é campo selvagem, hoje é turismo. Tudo isso aqui, ó, camping, tudo congelado aqui, ó. É, lugar é gigante. Muito grande aqui, ó, tudo ali é churrasqueira. Nada é churrasqueira, ali é um ponto pra você acampar, encostar o motorhome. Tudo aqui, tudo congelado aqui, ó. O trem aqui é dura, não quebra não, hein. Olha aí. Congelado mesmo, não é só camada de gelo, não. Aqui tem um campo de futebol, aqui, ó. Fechado ali, aqui. Tudo isso aqui é área pública. Tudo isso aqui é área pública. Estrada passa ali em cima, ali. Vamos lá. 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 A área que é excelente, o campo é excelente, churrasqueira, margem do rio, geleira, é excelente. Tem lugar que tem um banco ali, uma mesa, é excelente, não tem água, não tem luz. E tem um banheiro ali que não recomendo. Mas se você vir com o motorhome, tem um banheiro químico aí, porta-pote, motorhome, combi-home aí, é top. O lugar é bonito. Recomendo o lugar, recomendo. A área aqui, nota 10. É assim, vamos retornar lá. Tá muito fraco, tá muito fraco esse canal aqui, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente aí. E Deus abençoe a todos vocês. Fica com a imagem de fundo aí, com a geleira aí, ó. E até o próximo vídeo, é isso aí.